Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinte Espíritos santos, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso favor. Encriai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Porém, ó Deus, que deslize os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos contemplar o primeiro dia da novena, da misericórdia, onde o Senhor falou com a irmã Faustina. Hoje, traz minha humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulhos no oceano da minha misericórdia. Com isso, vais consolar-me na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter confeixão de nós e nos perdoar, não oreis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós o pedimos, pelo amor que nos une, ao Pai e ao Espírito Santo. Homem potência da misericórdia divina, socorro para o homem pecador. Nós sois o oceano de misericórdia e de amor, e ajudais a quem nos pede humildemente. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade. Encerrado no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos sua nome e potência por toda a eternidade. Amém. Pai nosso. Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas ligai-nos por mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crie em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi persecutado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os filhos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jogaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jogaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jogaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Coração do escudo. Do sagrado pressão de Jesus. Alto. Betenha-te. Betenha-te demônio. Betenha-se toda maldade. Todo perigo. Todo desastre. Betenha-se todos os assaltos. Todas as balas de bandidos. Todas as tentações. Betenha-se todo inimigo. Toda enfermidade. Todo vírus. Betenha-se. Nossas paixões desordenadas. Pois o sagrado coração de Jesus está comigo. 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 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado.